Jj Bom dia! Bom dia! O que é isso? Morria! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ahhhhhhh! Ahhhhh! Ahhhhh! Oh! Bom dia! Filho de uma puta! É que é o seguinte! Oh! Amanhã quando eu chegar eu vou falar bom dia! Só que ninguém responde! Não respondam! Não respondam! Combinado? Combinado! Combinado! Eu pego essa sopequinha! Ahahahah! Bom dia! Vai se fuder! Aqui eu vou! E manda lá se fuder! E manda lá cagar! E manda lá! E lá do cocô manda cagar! E lá do cocô! Isso aí, pessoal! Isso aí eu vou cagar, bora! Gosto, gosto! Não gosto! Vai se fuder!